Quando são 18 horas e 48 minutos, começa a trem-bala e a FH7, clássico da rodada. Tá aí o que você queria. Falta lá na lateral. Voltou essa bola, cortou. Voltou o siri. 2 minutos. Já recuperou. Bateu, dependeu o Felipe. Rodrigo, dependeu o Rodrigo. Bateu o zagueiro. Volta. Volta lá na lateral esquerda. Estou muito na área do FH7. Autorizado. Bateu. Bola pela linha de fundo. Pô, é raro. É raro. Virou lá na direita Jocar do outro lado sem jogo Contou Tocando a tabela Boa bola, boa bola Do zagueiro Juntei lá na ponte esquerda Autorizado Bateu Defendeu o goleiro Defendeu Defendeu o Rodrigo Mandou pela linha de fuga Isolou Defendeu o Rodrigo Cara a cara Cara a cara Me pede um gol desse Bobeira da zaga do trem bala Zero a zero É verdade É verdade Cabeceou Pela linha de lá Iiii Deu bom Olha o perigo Bateu Bola pra fora Bateu Pela linha de fundo Opa Opa Os armados Vou lá no lateral Vai mais Deu a bola Se olhar do outro lado Tem jogo Vá Vamos botar essa bola na área Foi Cabeceou Pra trás Tá batendo ali Bateu Bateu Faltou virar o jogo Faltou virar o jogo Jogo decisivo desse Não pode falhar Vai rodando Vai rodando Vai rodando Lateral aqui pedindo bola Então levanta a cabeça Virou o jogo Aí recebeu Batou essa bola Ih Deputou na cabeça Tá valendo Mas no perigo Quase Quase Deputou o zagueiro Galera vai jogando Vai jogando No ritmo do funk Uel Paraná Tocou lá no lateral Condução Dezoito horas Cinquenta e oito minutos Zero a zero Olha o perigo Tocou no meio Mandou de bico Lá na galera Superou o azar Superou a azar Agora o outro lado É pirego Tocou E voou na azar Mas foi pela linha de fundo Bateu E defendeu o goleiro Bola de segurança Botou pela linha de fundo Não quis saber Tocou muito nada Babacate Tranquilizou Cadê aquela categoria Parreá Cadê Boa bola Opa Falta Galera Reclama Uma barbaridade Já marquei Já marquei Nem vem Nem vem Nem vem Você pode sair Você pode sair Vai pra lá Falta ali na meia Na meia esquerda Bateu Explodiu na barreira Botou na área Botou o zagueiro Bateu 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 Lá na amendoeira Botou o 762 Vai rodando Vai rodando Dominou Caramba Bola Bola lá na lateral Terminou Zero FH7 Zero trem bala Final do primeiro tempo Bola lá na lateral Boa Bola FH7 Boa Bola Boa Bola Boa Bola